Bom, prevenção de doenças, assim, a camisinha, mas fazer exames esporádicos ou, nossa, não sei. Ou a gente mesmo que vive nesse meio só pensa na camisinha nisso, só pensa em isso. E pra gente é até engraçado, porque a gente pensa, tipo, ah, a gente não tá numa relação que tem um homem, então a gente não precisa de uma camisinha, por exemplo. Agora a camisinha eu não conheço, não. Ah, tem depois, né, que é a pirula do dia seguinte, o anticoncepcional pra mulher, né, agora pra homem eu não sei, não. É a injeção também, né, tem uma injeção que, tipo, proibiu também. Gravidez, pelo menos, não sei as doenças, mas gravidez. Meu nome é Diego Souza de Lima, eu tenho 25 anos, me formei agora em engenharia, eu sou bissexual e atualmente eu tenho um namorado. E eu me relaciono com uma mulher também. Ela é uma amiga próxima, e a gente transa às vezes. Meu namorado sabe disso, porque a gente tem uma relação muito boa, sabe? Ele também pode se relacionar com quem ele quiser, porque tem diálogo e isso não atrapalha a nossa relação. E aí rolou que eu e essa amiga a gente transou sem camisinha. Eu sou cuidadoso, mas acontece, aconteceu, né? E eu fiquei muito preocupado, porque ela também transa com outras pessoas, mas nessa hora a gente não pode ficar pilhado, né? Aí o que aconteceu foi que eu fui pra uma unidade de saúde pra procurar ajuda, porque tem disso, tem de que até 72 horas depois do sexo você pode conseguir uma ajuda que dê resultado. Eu cheguei lá, e aí disseram que eu tinha que tomar a PEP, que é o medicamento que você toma depois de se expor ao risco de contrair o vírus do HIV. E aí a médica falou que eu ia ter que tomar um comprimido desse por dia, durante 28 dias, sem esquecer nenhum dos dias. Porque senão eu ia ter que começar todo o tratamento de novo e tomar durante 28 dias. E eu fiz e tá tudo bem. No começo, quando você começa a tomar, dá enjoo, o estômago fica um pouco ruim também, mas são só os primeiros dias. Depois passa. E eu acho que é isso, que a gente tem que pensar com responsabilidade, além da camisinha, né? Pensar no medicamento, ir pro médico, fazer consulta, se cuidar mesmo. Porque vai além de nós, né? Tem que ter um cuidado com o nosso corpo, mas também um cuidado com o corpo da outra pessoa. É isso que eu acho. Tem que ter um cuidado com o corpo da outra pessoa.